Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como apagar o meu próprio comentário no Instagram então se você fez algum comentário aí e se arrependeu e deseja apagar, você tá no vídeo certo então pessoal, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu Instagram junto comigo eu vou comentar aqui qualquer vídeo ou publicação só pra vocês verem, pra vocês aprenderem então você clicou aqui, né? Você fez um comentário então eu vou só colocar aqui um comentário como exemplo, gostei você pode ter feito aí qualquer comentário, agora eu clico em publicar publicando, vamos aguardar, pronto, você tá vendo aqui o meu comentário então se você deixou o seu comentário desse jeito aqui e você quer aprender a apagar você vai fazer o seguinte, você vai colocar o dedo aqui, ó, pressionando, tá certo? quando você pressiona o dedo aqui, você vai ver que aqui em cima aparece esse azulzinho com lixeira, tá bom? então colocou aqui, agora você vem apertar na lixeira que o seu comentário já vai sumir, tá vendo? sumiu e não tem mais aquele comentário que você fez e se arrependeu, tá bom? então é assim que se apaga o seu próprio comentário das publicações do Instagram tanto vídeos como fotos, qualquer publicação que você tenha feito o comentário você pode ir lá e apagar, tá certo? então é isso pessoal, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo a todos e até o próximo vídeo